E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Monte, eu tô aqui com o Rafael Silva Cruz, fala aí Rafa A gente vai continuar a nossa série de survival Ele achou uma ravina, eu tava jogando Piccrafter, o bicho ele tava boladão, ele achou uma ravina aqui perto O bicho é brabo E bom galera, esse aqui pra quem não sabe é o episódio 3 É, 3, o 2 e o 1 vão estar lá no canal do Rafael, eu vou deixar o canal da Ana aí na descrição Então chega de enrolação e bora pro vídeo Então galera, aqui estamos aqui Ele tá fazendo aqui, esse negócio aqui por conta da mesa de encantamento Olha, tá só um lugar seco Mano, eu vou matar a bruxa Calma aí, onde a bruxa tá mesmo? Não sei Será que ela tá na ravina, cara? Calma aí Nossa, mas é muito coisa Tem taxa aí, tu tem taxa? Olha aqui a galera A ravina Tem taxa, eu não achei taxa Vou matar o porco O porco tá olhando pra você, cara Ô galera, se vocês quiserem mais séries, deixa... Tipo séries de... Tipo séries de... Tipo séries de... Tipo séries de... Porque o meu deu merda Não, porque você desativa, você deixa conteúdo pra criança Galera, e olha o portal do Nether, o bicho achou tanto obsidian que dá pra fazer um monte de coisa Ou você já gastou tudo? Eu já gastei tudo Hum, vou ajudar Mas eu já fiz um... Parece que a gente tá fazendo a casa tudo de novo, né? Tá, 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 tá Não, achei ferro Tem carvão aqui no canto Isso aqui tá bom, Zé Eita, Gila Ô, já tá bom aqui, mano Ô, vem cá, vem cá, vem cá Calma, eu tô minerando até você Peraí, vem cá Peraí, isso vai aparecer aqui, ó Então, distraí essa parede Ok Vai destruir É, ficou da hora Cara, tem uma tocha aqui Olha o ferro Olha o ferro Tá, poxa, galera Tá meio sincronizado isso daqui Vem cá, a gente tá quebrou essa daqui Claro De onde tá vindo tanto monstro? Acho que é aqui embaixo, cara Vem cá, vem cá Faça a picareta de ferro Calma aí, eu não tenho picareta Aqui Picareta de ferro Errou Eu falo, olha, porque ele tá quebrando a picareta de ferro Gente, a gente tá falando É, a gente não tá falando muito assim Porque Tipo assim, ó Eu quero que vocês vejam o trabalho que a gente tá fazendo Aí não ficar com... Volume do Rafael tá um volume mais alto do mundo É verdade Porque eu tô sem fone, galera E as minhas gameplays eu faço com fone Massa Olha aí, cara Cara, vai abrindo o teto Que eu vou fazendo uns negócios O teto? Ó, claro Tá bom, tá bom, tá bom Vamos abrir aqui Cara, assim fica da hora Vamos ver Eita Cara, sabe o que isso aqui tá me lembrando? A minha série lá de Survival Mas a gente... Eu e o Murilo, né? Nem gravava É que é meu primo Sobrinho Deixa eu ver aqui Cara, eu não tô tendo noção onde eu tô quebrando, cara Já sei, vou usar essa mini Só quebra o teto Vou quebrar o teto só Pra deixar três coisas Eu tô quebrando aqui Como você quer Fica aí que eu vou pegar a madeira, viu? A bruxa do demônio Caraca Mano, eu tô achando mais aquelas madeiras Aí, achei Gente, a gente tá fazendo esse vídeo por causa de vocês Porque a gente tem que ir na casa do outro gravar, né? É, a gente tem que ficar indo uma na casa do outro Porque senão... Pra entrar no mar, a gente tem que entrar na mesma rede E não funciona Caramba, o celular fica vibrando Porque é o PicCraft É Calma aí, eu vou ativ... Não, não dá pra ativar Claro Ok, vou deixar... Ah, não Verdade, minha mãe sempre quer que eu deixe ligado Porque senão... Dá ruim, né, galera? Ela me mata Ela fica muito pistola comigo E galera, se vocês querem alguma série de Roblox De algum outro jogo É 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 Cana de açúcar Olha aqui, já cresceu Calma aí que eu tô indo Tô indo Tá Tá explicado por que tem tanto bicho Tá explicado por que tem tanto bicho aqui, cara É É o demônio É o demônio Deixa eu ver o que eu quero fazer Isso daqui Acho que já tá bom nas escadas Meu Deus, o meu Minecraft é muito bugado Gente, porque o celular dele é fraco e o meu é fortinho Tipo, aguenta Gente, aguenta qualquer jogo O meu também, menos 19 reais É Pô, ficou da hora Ficou muito massa Caraca, agora que eu vi, você adicionou mais Agora vai ficar Opa Ué Ah, é porque é casa aqui, ó Da laje Já sei, ó Agachar Não funciona Funcionou Aí Aê, fi Calma aí, daí, daí Eu quero dar uns detalhes Peraí, eu preciso de O quê? De escada? Ó, tem laje e escada aqui, ó Isso, valeu Preciso de cera Vou usar essa laje Pra fazer isto, olha Detalhezinho Não, 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 não Quero fazer outra coisa Ok, sei lá como fazer Destrói, destrói, destrói Vou destruir Também o servidor é seu, né, fi? Não é de nós dois Aqui, ó Essa aqui Ó, ó Ó, certo Só aqui, ó Só aqui, ó Só aqui Não, vai ficar bugado Vai ficar feio Só Ó, só vai fazer até aqui, galera Porque se vai ficar aqui Vai ficar feio Se eu fechar Vai ficar feio Caraca, a nossa cana Tá braba, hein Ó, não vai Não fica feio Não fica feio assim Ou fica da hora Não, fica da hora Fica boa Vai esquentando pedra Que eu vou Encontrar nas Encontraamentos Nossa, a gente precisa A gente é uma pessoa A gente é uma pessoa Muito aleatória Tem comida? Tem Calma aí Vou quebrar esses ferros Era só dois mesmo Que merda Nossa Não, não Eu tô com fome Agora Parabéns Au Deixa eu bater Sem querer Opa, comida Não, não Tá esquentando Tá, vamos Eu sou lá Calma aí Como que você encantou? Você achou Ah, é verdade Você achou Eu achei uns livros Ah, eu fiz uma begorna Meu santo cristo amado O que? Calma aí, galera Já voltamos Pra fazer mais Algumas coisas Que deve demorar Bastante Né? Yeah Então Bom, galera Estamos aqui Cara A gente A gente pegou Tanta madeira Que a gente Construiu Um monte Desse negócio E o que a gente Faz com esse buraco Aqui? Então A gente vai Aqui vai ser Um negócio De encantamento Vai ser que nem Um lá em cima Só que Vou comer esse bife Aqui Maior Matou muito A minha fome Calma aí Calma aí Calma aí Sabe o que Que tá faltando Tem que Quebrar aí E dropa livro Madeira não fica Não É madeira Explode É o que? É o que? Afiação 4 O que é isso? Que nada Picareta Fortuna 3 Não Preciso No livro Mas eu tenho que Tem o lápis azul Cara Eu vou explorar Aqui por enquanto Cara Vai lá pegar O lápis azul Lá pra gente Ó Vem cá Vou te mostrar Onde tem o lápis azul Ó Se você pular aqui Nesse buraco Vai ter uma agulha Aí você Aí você procura Pula ali ó Ah é verdade Tá com o keep's Dentro né Aham Vai lá Pula lá Eu caí junto Caralho Jesus amado Ó Tem lava Tem lava Tem ouro Um monte de coisa Agora eu tenho que procurar Por Não Eu tô sem torta Ai merda Relaxa Eu não quero morrer Eu esclarei muito aqui A gente vai morrer Caraca Uh redstone Mas a gente não vai fazer farm Eu não vai fazer farm Eu vou pegar redstone Pra tipo A gente Pra gente Fazer farm Tipo De ferro Adios Minha amiga Morreu pelo Caraca Dezoito redstone A redstone é boa Com a gente Eita peixe Vamos ver Ferro Nada Caramba É muito ferro Vou pegar Nada Cobre Nossa Cobre logo Pega ferro Pega carvão Um monte de bagulho Cara Eu acho que esse episódio Vai ser o melhor episódio Por enquanto Não porque Tá sendo feito No meu canal Mas sim porque Caraca Caraca Carvão Carvão Que isso É o buraco da sorte Tô falando Tô falando aqui Que eu encontro Uma manja de uma Caraca Verdade Tô achando Lápis azul Tá Poxa Olha o que eu achei Que que você achou Olha aqui Achei Lhama Olha aqui Suas madeiras Pega Pega Lhama Pega Lhama Tem corda Cadê a Lhama Eu não achei Morre Desgraça Só não me bate Deixa eu mudar O que tá me dando Desgraamento Né E tem É E tem carvão De O que Brilhante Boa Olha Eu tô ficando Hipnotizado Nossa Matei Vamos ver O que que ela Dropa Ah É aquela Será que com Essa bolsa De tinta Dela Dá pra fazer Uma cor Diferente Eu vou fazer Quadro Brilhante Legal Sendo que A Lula Brilhante Dropa Coisa azul E o quadro Brilhante Amarelo Verdade Qual é a lógica Cara Cadê tu Eu tô escondida Aqui Eu não tô achando Tu Pera aí Rapidão Eu vou tá No centro No centro Ok Ok Antes Vou pegar Esses cobre Aqui Parece que eu tô falando Tipo assim Se cobre Cara Eu achei uma peça Uma boa notícia O que Achei lápis azul Eita peixe Agora só falta Vem pra cá Vem pra cá Tô aqui Eu tô Onde é A Nhama E onde é Cadê a Nhama Ouro Não A gente tem Um pack Um pack Nove De Lápis azul Mano A gente parece Pig Se mata Eu vou matar As Nhama Tá Pra gente Pegar a corda Pode Ok Calma aí As Nhama É daquele Cara lá É Matei uma Mano Eu não acredito Que aconteceu isso Merda Se mata Calma aí Calma aí Calma aí Tira a armadura Pra não gastar Calma aí É Bora pra superfície E pra superfície Ô galera É Ah Tô te vendo Vou me matar Quatroze Quatroze Morri Morri Caraca Deu uma bugada Aqui Putz A gente não tem Level 30 Calma aí Você tá sem armadura É Eu tirei Pra não Coisa Pra não gastar Legal Vou também tirar Cara A minha esque é muito Aleatória É muito Aleatória Cara Deixa eu ver Tá bom Já achamos Bastante carvão Ó Aqui é só um Eita Tá A porta tava Aberta Esse tempo Todo Uau A gente precisa De coisa Experiência É verdade Eu tenho Cé Vem cá Cadê você Pera E aí cara Eu tô em sono Aqui Vem cá Opa Uma galinha Vou pegar a carne Dela Oi galinha Oi porquinho Eita Porquinho Porqueira Vem cá Cadê tu Cara Eu tô O que foi Cadê você Tô aqui ó Vou descer Desce aqui ó Eita Pega aqui ó Essas madeiras Esses blocos Madeira E vai quebrando aqui em volta E vai colocando Que nem aqui em cima O que que é pra fazer É só você Quebrar aqui ó Quebrar esses blocos E colocar esses Que eu vou lá no Nether Rapidão Mata hog Eu vou pegar Experiência Depois a gente vai revisando Quase caí Cobre Caraca Mano Cobre é o que mais tem aqui Poxa vida Quase foi uma palavrão Não pode mostrar palavrão Aqui no meu canal Cara Meu canal Meu canal é igual o Lucas Neto É Quase morri Ô Vamos aqui Falha na Matrix Olha aqui ó Falha na Matrix Não Do nada Nossa Minha picareta é muito boa Nossa 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 Oh my god Vou colocar uns livros Pelo Nether Tipo assim Que se dane Não tem problema Nossa Eu não vou usar minha picareta de ferro Caramba Eu tô com pouca Ela tem força 1 a 3 E eficiência 4 Eu tô com pouca Dessa Dessa Preda Preda Que? Tem um pack Aí eu tirei um pack Tá bom Mas eu já tô gastando Essa é a intenção Procure O que? Procure Você falou Procure Ô galera Dá mais ideia De vídeo Que a gente Passa ideia Depressão É Poxa Que susto Aleman Cuidado Ele pode Consumir Essa Se eu ainda Me passar Aqui vai Tomar Feba 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 Que bom E tal Feberis Cara Sabia que o Feberis Já me deu um coraçãozinho No comentário Veio? No comentário Meu? Já 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 Que louco Cara Ele já me respondeu Também Cara É Vai Ok Ó Eu tenho 12 de experiência Vou pegar level 30 Cara É Faz mais esse bloco Aqui Não Não Coisa tem No No coisa Que coisa Homem Coisa Só você pegar na pernalha Mas não foi manéco normal? Aí você vai lá Clica ali Mas não é esse bloco Então você vai Faz na crafting table Calma aí Só que tu tá sem espaço É Eu tô sem espaço Cara Calma aí Deixa eu ver É Que tá lotado De Parcour Parcour Caraca Sabe o que eu fiz? Eu pulei daquela Lá em cima E fiz assim Desesperado Pra salvar Não Isso é um belo Salvalor de vida Cara Eu tô com 9 ouro Cara Acho que eu vou voltar Viu Que que você tá pegando? É Tô pegando Coisa XP Ah Tá Existe bloco De XP Não Não Tô pegando Quarto Isso pra dar XP Ah Verdade Os minérios dão 19 minutos de vídeo Cara Acho que eu vou fazer Uma mob Mobi Trap Galera Mob Trap Uh Me mata E morreu E morreu Pra trás Do nada Nossa Bugou Tu tá com a X de Steve Pra mim Tipo Eu sou Steve Mas pra mim Tu tá de Steve Qual a lógica? Lógica Minecraft Lógica Você não consegue fazer Aquela pedra? Sei Eu já fiz aqui Fazer um negócio Muito louco Um pouquinho Um pouquinho Título Muito Lento Rápido Minecraft Rápido Ó Que louco Ó Ó Ó É Mas tem que ter Uma dificuldade Mas dá pra passar Quark Bloco de Quark Colocar aqui Nesse cantinho Esse cantinho Vai tá em falta O que aconteceu? Eu botei O louco Aqui Só que aí Ele quebrou Mas não Mano Pronto Aê Valeu Cara Essa série Tá muito louca Tá ligado? A gente tá tendo Muito avanço Verdade É a verdade Não aumenta Olha o que eu achei Não é basalto O que sim Onde os piglin Fica Eu achei Um detritos Ancestrais Ali olha Detritos Ancestrais Eu lembro da sua música De detritos Ancestrais Isso Pra fazer Netherite Rápido Bosta Rápido Mine Bosta Rápido Mine Scraft Rápido Mine Sguardo Dançando remelete Pera Tu tem livro Ah não Tem 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 no baú Ali Ah Tem Do nada Amor Demon Olha que horror Olha que horror Olha que horror Cara Eu não quero mostrar Meu rosto É Porque Eu já mostrei Um dia Que bosta Cara Acho que eu vou encantar Minha espada Tava com o nariz Entupido Bicho Intramente não Boa tapa Vem ver minha espada De diamantes Eu quero uma espada De diamantes Eu quero uma espada De diamantes Te odeio Tomei a espada De ferro Quero que encante Quero que encante Já dá Quero que encante Você achar Uma coisa Bom Calma aí galera Eu vou lá na caverna Tentar achar mais diamantes Eu já volto Bom galera Voltamos Aqui Ficamos aqui Três horas Jogando Três horas Jogando Três horas Você tá me ouvindo Olha aqui Quanto encantamento Olha O bicho aqui Ele tá muito massa Não 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 Eu tô entrando no dedo Cala a boca Fica O pvp O pvp Bora O pvp O pvp O pvp O pvp O pvp Te odeio Eu morreu Ai Ai Cara Cara Para Cara Tego Tego Dá a baguinha Tego Tá bom Me dá uma flecha Me dá uma flecha Pelo amor Para Vai gastar a armadura Sério Para Para Vai gastar a armadura Meu Calma aí Vou me matar Me dá uma flecha Não Sai Vai gastar a armadura Eu Esqueleto lá fora Vou pegar a flecha Para Para Se gastar a minha armadura Eu vou sair do cérebro Tô nem aí A armadura não é minha Sai do cérebro Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu acho que não gostaram Então Deixa o seu like Se inscreve no canal Falou Falou E fui Tchau Tchau